As vezes, acho que é difícil e que não é pra mim Cada palavra sem sentido que o destino Reservo aqui Mentalidade de merda que tive no passado Em descrever o amor em um simples Em um simples recado Sem saber o jeito de expressar o que sentia E nisso meu coração foi crescendo uma vela entre Vendo você tentar felicidade com o outro do lado E esquecendo o verdadeiro amor de um vagabundo apaixonado Um dia na rua passei e lembrei das palavras que disse a boca e minha Mente congelei Falando de dar tempo, autenticendo essa porra De passar jogando tudo isso lá no mar do esquecimento Naquele dia até hoje fico feliz Vendo um que estava com o outro, mas não esqueceu de mim O seu olhar me hipnotiza e seu beijo me fascina Uma coisa que nem outra mina me marcou assim na vida As vezes acho que é difícil e que não é pra mim Cada palavra sem sentido que o destino Reservou aqui Mentalidade de merda que tive no passado Em descrever o amor em um simples Em um simples recado Sem saber o jeito de expressar o que sentia E nisso meu coração foi crescendo uma vela entre Vendo você tentar felicidade com o outro do lado E esquecendo o verdadeiro amor de um vagabundo apaixonado Um dia na rua passei e lembrei das palavras que disse a boca e minha mente Eu te congelei Falando de dar tempo, autenticendo essa porra De passar jogando tudo isso lá no mar do esquecimento Naquele dia até hoje fico feliz Vendo um que estava com o outro, mas não esqueceu de mim O seu olhar me hipnotiza e seu beijo me fascina Uma coisa que nem outra mina me marcou assim na vida DJ Ruivo, El Fenomeno O terror dos modinhas O terror dos modinhas